Bego LX Tu tá ligado, né? É sucesso É mano, DJ MCV Me de buscada, boy Me bate com essa malandra Na segunda intenção É pensar de pirocada, raposa, pra dar noção Vou penetrando Te machucando Tu tá ligado, aqui comigo é ser pano Fica de quadro Que nóis vai socar Tu tá ligado, né? Puxa e solta, me pega, joga pro alto Da tapa na minha bunda Eu falo que tu é meu macho, agora minha rebolada Tu cala no meu gingado Na hora de penetrar no calor Eu vou de p... Me soca, me taca, bota, me bota, me soca Taca, eu sempre o rebolo, fio, sequência de você Me soca, me soca, me soca, me soca, soca Bota, 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 bota Ui, papapão, pô, ui, papapão, pô, ui, papapão, pô Ui, né? Descansa, acabou Ui, né? Proca, cala e bolou Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup Te machucando, te machucando, tu tá ligado aqui comigo esse pano Fica de quarto, que nóis vai socar Me fatuca, puxa e solta, me pega, joga pro alto da tapa na minha bunda Eu falo que tu é meu macho, agora minha rebolada Tu cala no meu gingado, na hora de penetrar no calão Eu vou de pisoca, me toca, bota, me bota, me soca Taca, eu sento, rebolo, fio, sequência de você Me soca, me soca, me soca, me soca, me soca Bota, 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 bota Oi, papapão no corpo, oi, papapão no corpo Ui, né? Dez casar, acabou Põe na prerroca, caló e bolou Põe na prerroca, põe na prerroca, põe na prerroca, põe na prerroca, caló e bolou Me soca, me soca, me soca, me soca, me soca, me soca Põe na prerroca, caló e bolou Caralho, malícia, dessa você apelou, fio